E aí galera, beleza? Eu sou o Doutor do Brega e estamos aqui para mais um vlog, né? Voltando às origens de quando eu tinha vergonha na cara e fazia vlog, né? Só lembrando galera, se inscreve no canal, curta, compartilha, dá aquele joinha, o famoso... Piu! Tapa no dedão, que mais gay, rapaz! O famoso tapa no dedão e deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu faça, lugares que vocês querem que eu visite, detalhe, viu? Tem que ser pertinho que eu não tenho dinheiro. Então diga aí direitinho que a gente faz uns vlogzinhos top. Bom galera, eu estou aqui na cidade vizinha, a minha cidade, né? Para quem não sabe, está mostrando aí... Editor, bota aí o mapa agora aqui, ó. Não. Pronto. Eu não sei onde é que está o mapa, mas ele botou. Eu moro aqui nessa cidade que está o ponto vermelho, estou na cidade que tem o ponto azul, e estou indo para a cidade que está o ponto verde. É. É uma salada de fruta. Então eu estou aqui na cidade vizinha, né? No Cabo de Santo Agostinho, onde o Brasil começou, né? Mais ou menos. E... Estou aqui com o meu compadre, né? Estou aqui, é o Pilotalk. Ali atrás tem um gostosão do meu sobrinho. Afilhado, né meu filho? Pelo amor de Deus, né? Estou afilhado. Sobrinho, ah? Meu Deus. Esse que está falando com o Rafael. E aqui é o Rafael. Ih, eu sou o pai dessa porra, rapaz. O pai dele nunca me comeu. Eu e Brinks. Editor, corta essa porra aí. Não. Então galera, é... Eu estou aqui na casa dele, porque amanhã a gente vai sair às quatro da manhã, né? E... Para não ter que ir lá em Pujuca, me buscar para ficar mais... Vai ficar mais longe. Então ele já vai, já vim dormir aqui na casa dele. Então a gente já vai tudo junto. E vamos lá, né? Vamos fazer esse passeio, né? Marquei com alguns inscritos, né? Lá em João Pessoa, né? Que a gente vai conhecer, né? Só tem um, né? Mais detalhes, são alguns. João Pippo. João Pippo? É João Pippo. A gente vai... Welcome to João Pippo. Pronto. A gente vai para... Eita, pô. O Pokémon solto, gente. Olha o Pokémon. Ele vai na faixa da... Na bicicleta. Pokémon. Lógico que ele é... Liga as feras, tá, cavalo? Ele não liga, não. Está deitado ali, escando, né? Não se ajeita, pichinho. Então, é isso aí, galera. A gente está se apontando. Vou deixar aqui meu afilhado lindo, gostoso. Que eu chamo o sobrinho, eu sou meio de olho, eu esqueço mesmo. Não sei nem o nome do menino completo. Eu sei que é Joca. Ela, doutor. Mas... Tem medeiro, né? Lógico. Eu sabia que tinha medeiro. Lógico, eu sei o nome dele, pô. Então... A gente está deixando aqui na casa da vovó dele. Porque o papai dele vai viajar comigo, né? E vamos lá. Vamos nessa resenha. Eu vou dar uma mostrada lá na casa que eu estou hospedado, né? Vou mostrar um lanchinho que eu vou comer aqui para poder dormir o seuinho. E amanhã você vai fazer esse vídeo. Lembrando a você que está achando exatamente o vídeo agora. Sempre curto, compartilha, né? Não sei nem se a posição da câmera está certa, que vai sempre quando eu gravo. Mas assim, sempre vai curtindo, compartilhando, galera. Para eu ver que vocês estão gostando dos vlogs. E assim eu volto com os vlogs, né? Feito antigamente, era toda semana. Tinha um ou dois. Aquela que a gente perdeu o soldado do drone. E por aí outras e outras que vocês gostaram, né? Ele está rindo porque ele estava na hora. Foi na casa dele. Então... Comenta aí, galera. Vamos ver. Se vocês terem barulho, a gente vai voltar a gravar vlog, né? Muita gente aqui veio no canal por causa de vlog. Muita gente saiu porque saiu os vlogs. Olha o coco aí. Isso. Então, galera. Vamos embora aí mostrar moral, né? E hoje vocês vão conhecer o Victor Santos. É. Vamos lá. Puxa a vinheta. Puxa a vinheta. Puxa a vinheta. Não é nem onde a gente dormiu, nem onde eu cochilei, né? A mão de troca me pegaram. Olha, galera. Está vendo aqui, ó? Ali a casa, uma larandinha ali embaixo. A parte aqui mais escura. Porque a luz está queimada. É uma piscina grande. Aqui é uma piscina pequena. Aqui é aquela... É uma casazinha de não sei o que lá. Ali é a casa das bombas. Aqui é um pé de planta. E ali é o negócio de sair luz. Bom dia, meus lindos. Meus lindos, são 5h13, né? Deixa eu fechar um pouquinho aqui o vídeo para vocês escutarem. 5h13. A gente já está bem adiantado. Já está quase chegando. Está bem pronto já, né? Então, o que pode? O que? Da defesa? Da defesa. É, está chegando. Então, assim, gente. Uma coisa que eu digo a vocês. Quem puder, de vez em quando, acordar cedo. Chegar assim, numa janela abrir. E dar uma cafungada, assim. Aquela puxada, gente. O ar fresco da manhã. A melhor coisa que tem. Só não façam isso perto de uma usina. Porque é uma catinha de bosta. Mas, fora da usina, assim. Dei uma respirada, gente. Para limpar o estípano. Para limpar as artérias respirais. É muito top, velho. O arzinho da manhã. Quando tem essa garuazinha. Eita, é bom demais, velho. A gente está aí procurando um lugarzinho para bater um rango, um lanche. Daqui a pouco a gente volta filmando aí, né? Para vocês verem o café da manhã. Vai ser show, viu? E atenção, Vitor. Estou chegando. Repara aí o lanchinho aí, viu? Olá, pessoal. Meu nome é Doutor Durega. Bem-vindos a... Tone People! Tone People! Muito bom! É uma pessoa mesmo. Não vou chamar vocês vampiras, não. Galera, a gente acabou de chegar aqui. A gente vai ali na padaria, né? Eu vi um pão de açúcar. Assim, pão de açúcar é pão doce, né? Eu gosto de pão doce. Então, vamos ali fazer uma boquinha. Daqui a pouco a gente volta aí. Daqui a pouco a gente fala com o Guai. Vai ver o Vitor, viu, gente? Já falei com ele. Já está acordado. Já respondeu. E é nóis. Ah, Doutor Durega é muito bom! Galera, passando aqui, ó. Olha o nome da loja, velho. Dasmi. Editor, bota aí o que a gente imaginou, assim. Em um micro frame de segundo. Olha aí, galera. Olha. Minha loja. Agora eu vou morar aqui em... Na Paraíba, olha. Doutor Kids. Vou cortar cabelo. E aí, galera. Eu estou procurando aqui, meu Deus. Cadê o Vitor, meu Deus? O prédio é esse, meu Deus. Olha aqui, gente. Olha. Até que, enfim, ó. Vocês que só conhecem o Vitor por voz, ó. Ele existe, viu? Isso aqui é o avô dele, ó. Gente finíssima. Aí, pessoal. Valeu, hein? Manda uma frase aí pro pessoal. Você está envergonhado? Eu estou, né? Que é a primeira vez que eu apareço no YouTube e tal. Depois de quatro anos jogando, a gente finalmente conhece. Isso é verdade. Então é isso aí, galera. Vou conversar um pouquinho com ele aqui, que ele está com vergonha na câmera. Daqui a pouco a gente prossegue aí no... Na volta para o nosso Pernambuco amado. Então é isso aí, galera. Cuidado, Dona Maria. Cuidado. Já saí de lá da... Tá bom. Próxima direita. Então é isso aí, turma, né? Com o som do funk aí do Rafa. Isso aí, Rafa. Já saí lá da casa do Vitor, né? Conversei com ele um pouco. O avô dele também, né? Eles queriam que eu sentasse um pouquinho para bater papo, tudinho. Mas assim... A gente ainda tem outros serviços, né? Como vocês sabem, eu vim a trabalho. Não sei se falei no começo do vídeo, mas eu vim a trabalho, né? E... Falei lá com ele um pouco, né? Ele é bem tímido ao vivo. Vocês viram aí na imagem anterior. Quando foi filmar, ele travou. Ele quase não falou nada. E assim... É um menino de ouro, rapaz. É um menino... É um menino... Tem de ter, né? Que é um menino responsável, estudioso. Gosta de jogar, né? Mas sabe dividir os seus horários. E... Cara, se eu já gostava dele, agora fiquei mais fã dele, né? Muito bem recebido pelo avô dele, né? Eu já falei com o avô dele, eu acho que... Duas vezes por telefone. É... Mas sempre eu mandava beijo para ele, para a esposa dele. O Vitor falava. É que o Vitor mora com o avô. E... Cara, foi muito top, muito top, velho. E assim, galera... Sempre quando eu estiver com essas viagens... A trabalho do meu compadre... Eu sempre vou dizendo... Eu vou jogar no Instagram. Então, você que é... Inscrito no canal, me segue no Instagram, né? Tá passando lá embaixo, né? Que é o doutor do Brega, meu Instagram. Porque sempre agora eu vou... Quando tiver essa viagem, sempre eu vou postar. Porque se você... É inscrito, você... Quer sair no vlog... Você vai sair... Ah, doutor, mas eu sou vergonhoso. Eu... Pode fazer o buchão, hein? Eu não quero... Cair no vlog, doutor. Mas, pelo menos, vou lhe conhecer. Vou apertar a sua mão, lhe dar um abraço. Aí, bata um papel aí de 5, 10 minutos. Tá certo, gente? Porque assim, é uma energia que... Velho... Que o YouTube é foda, velho. Enquanto... 200, 300 lhe criticam, 2, 3... Lhe dão apoio. Justamente são esses 2, 3... Que ainda me incentivam a continuar. Que ainda estou aqui. É top, gente. É top. É muito top. Queria eu poder... Dormir aqui hoje, né? Pra ir amanhã. Mas, sem querer, eu trabalho. Meu copado trabalha. Rafael tem as negra dele que ele marca presença pra trabalhar, né? Tô brincando. Mas... É isso aí. Viajar é bom. Conhecer novas pessoas é bom. E ver pessoas que a gente conhece... Pelo videogame, né? Que eu conheci ele em 2018. Então, quer dizer... 19, 20, 20... Então, são 4 anos de amizade... Pelo videogame. E assim, só 2 vezes que ele mandou foto pra mim pelos lados, né? Porque ele é muito... Muito... Muito tímido, gente. Mas é um cara... 10, viu? De verdade. E agora, fiquem com as imagens do cinegrafista... Ronald Holland... Da nossa volta. Bom dia! Eu estou na ilha de Manhattan. Invejosos vão dizer que eu estou na van. Mas é tudo mentira, viu? Agora é direito de soar. Ô, vizinha. Sou eu, seu vizinho? É? Sou vizinho aqui. É, né? É. Você trabalha? Foi, tava viajando. Oi? Foi. Chegou agora. Cheguei agora. Amém. Bom, galera. A gente chegou agora em casa. Olha. Pretinho. Oi? O som aí não incomoda. Não incomoda não. Graças a Deus. Pode tocar à vontade. A palavra de Deus é bom, pai. É bom, é bom. É ótimo. É. Você se dança, né? Você nem gosta. Ela gosta. Pode tocar à vontade. Bom, galera. Ela não dormiu. Porque eu não estava em casa, né? E... Tá aqui. Meu Deus. Meu amor. Meu amor. Venha. Venha pra cá. Venha. Vem, meu papai. Vem, meu papai. Vem, meu papai. Vem, meu Deus. Meu amor. Peraí, deixa eu pegar a tua. Vem cá, meu amor. Ô, meu Deus. Você tá com saudade do teu pai, foi? Ô, meu amorzinho. De tua pai. Meu Deus. Nossa. Oi, pessoal. Eu tava com saudade do meu pai. Ô, meu Jesus. Ô, meu Deus. Segura ela. Segura ela. Oi, mamãe. Segura ela. Só eu. Acabei que não filmei muita coisa depois que eu saí lá de perto do Victor. Né? Mas já cheguei em casa. Graças a Deus, tirei um cochilo. Oi, meu amor. Venha. Essa menina aqui, aperreando, né? Porque ela não deixou ninguém em casa dormir. Chorando, não é? Dona Pretinha. Galera, quem puder aí, ó. Quem tiver quase, né? Ai. Segue ela lá, viu? Pretinha da Rang Preta. Tá aqui embaixo. Tá na descrição. E assim, galera. Eu tinha muita coisa pra dizer pro Victor. Mas acabei que não disse nada. Por quê? Ele é tímido pra caramba. Eu, na hora, eu fiquei tímido. O avô dele lá, gente finíssima. Mas também, sei lá, não deu uma travada na gente. Pra vocês terem uma ideia, até no final, eu com medo, né? Negócio de Corona. Acabou que ainda sai um abraço meio doido, meio troncho. Mas saiu ainda. E assim, o que eu quero dizer, gente, é o seguinte. Que são esses momentos que fazem você ver que, realmente, a humanidade ainda tem jeito. Você viu um rapaz, né? Na época, ele era criança, né? Que são quatro anos atrás. Você viu um rapaz, né? Um garoto, muito educado, responsável. E com esse carinho, né? Assim, eu acho que o carinho que ele teve comigo, eu acho que... Se vinha essa do coffee ou qualquer outro, cara, foi muito top, muito top mesmo. E, enfim, eu já falei várias vezes, né? Pra galera, né? Que eu, se eu tivesse condições financeiras, lógico, eu gostaria muito de conhecer. Sempre eu falei o nome dele, hein? Que é o... Também o Felipe Nubi, o Pedroso. Não que eu não queira conhecer todo mundo, gente. Eu gostaria muito. Se eu pudesse fazer eventos, encontros, tudinho, né? Mas eu digo assim, os mais antigos, né? Porque o Vitor Santos, como eu falei no começo do vídeo, ou ele é da época dos 90, dos 100 ou dos 110. Mais ou menos isso. Porque o Adriano é da época dos 90, isso aí eu lembro. E Adriano, pra ele, foi quase a mesma época. Foi coisa pouca, né? E ambos são da época do sexto-feira 13. Então, assim, uma mensagem que eu quero deixar pra o Vitor Santos, né? Eu sei que ele vai assistir esse vídeo, né? Pra dizer a ele que continue sendo quem você é. Não perca nunca a sua essência. Continue sendo sempre esse garoto legal, responsável, estudioso, jogador, né? Que a gente também não pode não se divertir, né? E assim, cara, sem palavras. E também, o seu avô também é muito, muito gente fina, cara. E recebeu muito bem. Ele vai estar comigo, ele viu que a gente ficou meio que travado. Sem assunto. Agora, uma coisa que eu fiquei triste, Vitor, foi que... Se eu tiver um presente, passou. Era pra eu ter levado um presente, uma caneca daqui do canal, lá da TV. Era pra eu ter levado alguma coisa, entendeu? Mas assim, porque a viagem... Tava certo pra... Meu compadre vim me buscar aqui na minha casa. Às quatro da manhã. Aí até eu tava brincando com ele. Eu disse, eu vou fazer live até três horas. Três horas eu paro, me arrumo, tomo meu banho. Aí a gente vai, eu vou tirar direto. Qual é a coisa? Eu durmo na ida, eu durmo na volta. Aí ele fez, beleza. Aí de uma hora pra volta ele fez, olha... Eu vou te buscar de... De dez horas. Porque eu tô em posto de galinha na casa do meu avô. Aí quando eu voltar pra minha casa, eu já pego tu, Rafael, a gente vai. Rafael, eu aprendei também que mora aqui na minha cidade. Aí pronto, fechou, dez horas. Aí eu já tava na minha cabeça de quê? Fazer live até às oito. De oito horas eu parava, me arrumava, me organizava, tomava meu banho e ia. Só que aconteceu o quê? Do nada o pai dele, que o pai dele trabalha em galinhões, e tava chegando lá na cidade onde ele mora, no Cabo, né? Só que como ele mora na praia, ele tinha que buscar de não terminar pra levar pra casa. Aí ele disse, olha, tô saindo daqui agora. Daqui a vinte minutos eu chego aí. Tanto que... Se vocês forem ver a live lá, que eu ia começar o Fortnite... Acabou que eu não comecei, porque ele ligou pra mim na hora do Fortnite. Até falei com o João, pedi desculpa a ele. E... Ai, então o que foi? E foi um negócio tão ligeiro que eu só fui parar, tomar um banho... Fui ajeitar a pretinha, né? Fui botar a comida dela, fui botar água... E assim... Vinte minutos passou ligeiro, aí eu nem botei na cabeça de levar uma lembrancinha pra tu. Mas assim, você sabe que... Pelo menos pelo que eu senti, Vitor... É... A gente não tem uma amizade de um inscrito pra um youtuber, a gente tem uma amizade de um amigo pra um amigo. Pera aí, meu amor. Até uma fase... Eita, meu amor. Vem cá, vem. Vem cá, meu papai. Pera aí, fica assim. Até uma fase que eu achei interessante, que ele... Não, porque é um senhor... Aí eu disse, não, pô, pode chamar de você. Aí o avô dele olhou assim pra mim, como quem diz, não. O menino foi bem criado, teve educação. Aí eu disse, não, você sabe que pela idade... Eu sou bem mais velho que você. Mas na cabeça, a gente é tudo da mesma idade. Aí ele olhou pra mim e riu. Então... O que foi que chega? Então é isso aí, galera. Eu gostei muito, muito mesmo, de verdade. Tenho conhecido lá a Paraíba, né? A patrulhamento que eu conheci, muito organizada. Bonitinho, bonitinho. Ciclovias bem sinalizadas, com proteção, né? Com gelo baiano e... Não tem como o carro entrar. Se entrar, não sai também, né? E também gostei muito de ter conhecido o Vitor. O avô dele foi muita resenha, gente. Na frente da casa do Vitor tem uma academia de crossfit. Aí eu fiz, olha... Academia que... O vovô vai malhar. Ele fez, não, eu... Mas não, vou ter saído. Eu não malho, não. Ele olhou assim com desprezozinho. Aí eu fiz... Por que isso não? Porque aí é funcional, só musculação. Aí quando eu olhei, eu disse... Ah, crossfit, ele é... Crossfit, não. Assim, mas nada contra, né, gente? Quem quiser faz crossfit, quem quiser... Faz musculação, quem não quiser vai feito eu, só pra engordar. Em nome de Jesus, eu vou te sair. A próxima vez que eu ver ele, que eu vou ver além de outras vezes. Vai fazer, eu já vou estar cirurgiado, já vou estar um pouco mais magro. Menos gordo, né? Mas eu quero sim, depois que eu me ajeito aí, né? Eu vou operar tudinho. Quem sabe, né? Se a gente aparecer mais uns inscritos aí, com certeza a gente vai fazer encontro. E com certeza o meu primeiro encontro que eu fizer, se não for aqui na minha cidade, ou vai ser no Recife, ou vai ser lá. Tá certo, galera? Então, beijão pra todo mundo. Eu agora vou almoçar. Pelo meu relógio da luz do tempo. Provavelmente é umas quatro e meia da tarde, tá? Então, esse vídeo foi feito na segunda-feira, dia 20 alguma coisa de janeiro. Eu acho que é 22, não sei. Eu sou meio doido pra datas. E provavelmente eu vou editar esse vídeo amanhã mesmo, que eu vou na TV Apoio, porque eu tenho algumas coisas pra organizar, né? Que a gente já voltou das férias. Pra quem não sabe, eu tenho um canal secundário, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Link aqui na tela, na descrição. Muito bom lá, TV Apoio, que o pessoal gosta. E a gente tá voltando de novo agora ativa. Tá certo, gente? Beijão pra todo mundo. Fiquem com Deus no coração. E... Ai, meu Deus, essa cachorra é doida. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto